Música Quem ensinou o piano ou o tom? Quem pôs um lápis de cor? Nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos donos Só que às vezes não sabem Quanto só se descobre O amor que o mestre enxergou E incentivou É, só se faz um país Com o professor Um romance, um croquim Com o professor Um poema de amor Din Din Um país pra ensinar Seus jovens É, só se faz um país Com o professor Um romance, um croquim Música Quem ensinou o piano ou o tom? Quem pôs um lápis de cor? Nos dedos de Portinari, Picasso e Van Gogh Quem foi que deu asas a Santos Dumont? Crianças têm tantos donos Só que às vezes não sabem Quanto só se descobre O amor que o mestre enxergou Incentivou Incentivou É, só se faz um país Com o professor Um romance, um croquim Com o professor Um poema de amor O amor do好的 O amor do Tim Din Din É, só se faz um país Com o professor Um romance, um croquim Com o professor Um poema de amor O Tim Din Com o professor Washington A CIDADE NO BRASIL